Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim gravar o videozinho VEDA 17, hoje é 17 né? Então tá aí o vídeo VEDA 7 Então hoje eu quis trazer para você os itens, como vocês já viram aí, os itens que eu tenho Olha a Valentina ali ó, os itens que eu tenho igual o da Valentina É rapidinho, 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 porque hoje ela tá daquele gente, pronto, foi-se embora para lá Então eu tô segurando aqui o celular que tá carregando, eu cheguei ó, cheguei e ele tava descarregado E eu tenho que fazer logo esse vídeo e passar para vocês, que eu não posso deixar vocês na mão né? Então pronto, hoje eu trago para vocês os itens que eu tenho igual o da Valentina É, não são muitos, só são dois gente, dois, dois e a partir de agora eu vou estar comprando mais itens igual Porque antes eu achava bobagem, mas agora ela já hoje, ela tá pedindo coisas igual a mim, para ficar igual a mim Então eu vou fazendo os gostinhos dela, então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês Ela ganhou gente, no aniversário dela, essa Havaiana aqui Da priminha dela, Júlia, Júlia, um grande beijo da tia, viu? Daiana, beijo, beijo para a Eliane também Minha sobrinha e minha sobrinha neta No aniversário dela tem vídeo aí no canal, dos abrindo os presentes A Júlia trouxe essa sandália Havaiana linda, que eu amei, me apaixonei na hora que vi E no vídeo eu digo lá gente, que ia comprar uma também, dessa aqui para mim Então tá aqui a da Valentina E eu encontrei gente, na loja C&A A minha, olha a minha aí ó Trinta e cinco, trinta, não vai focar? Trinta e cinco, trinta e seis, é a minha Deixa eu pegar aqui a minha e a dela, para mostrar para vocês Então eu vou guardar, para quando a gente for para a praia A gente ir com ela Também, eu já tinha, não sei se eu tenho vídeo aqui Eu acho que não, mas eu só tenho foto no Instagram Quem não me segue ainda lá no Instagram Corre lá, porque eu posto muita coisa diária lá, né? Arroba já que Valentina É o pijaminha, o nosso pijaminha Olha só gente, é da Demilos Tá aqui ó, o pijaminha dela Esse aqui é o dela Deixa eu mostrar para vocês, o shortinho que ela ama Fica igual a mamãezinha dela Tá aqui a blusinha dela, tá vendo? E aqui é o da mamãe Olha como é grandão Tá vendo? O pijaminha da mamãe Que de vez em quando a gente tá igual Olha só, o meu é o maior, tá? Deixa eu pegar aqui o dela Tá aqui no meu colo Para mostrar para vocês Tá aqui o dela E tá aqui Ó meu, olha como é bem maior Tá vendo aí gente? É, são as duas únicas coisas que eu tenho Igual a Valentina, né? Por enquanto Eu até já comprei um brinco Um par de brincos da Romanel Mas Valentina No instante perdeu o dela Era até, acho que foi o infinito E ela logo logo perdeu o dela E depois eu perdi o meu Mas Eu vou estar comprando mais coisas E eu vou sempre estar trazendo aqui para vocês Tá? O vídeo hoje foi esse Bem rapidinho gente Porque eu não queria deixar vocês hoje É, sem vídeo E hoje eu tô tão cansada Morrendo de sono Cheguei de trabalho Hoje eu tô beba de sono Beba, beba E hoje Hoje eu tô trabalhando E Eu fico só com eles É hoje que eu vou tomar meu banho Agora jantar e dormir Valentina tá aí semana de prova Tá pegando de sete Largando de nove Gente Ela tá achando super ruim Porque não está levando bolsa A mochila dela E ela não acredita Que não precisa levar bolsa E todo dia é uma confusão Porque ela pede para levar a bolsa dela, né? Eu digo que não precisa Porque vai largar cedo Vai fazer a prova e vem embora Mas aí ela já tá se acostumando Até sexta-feira é prova Então é isso gente Se você chegou agora No canal No nosso canal Se inscreve Se quiser se inscreve aí Pra tá acompanhando os vídeos E não perder mais nada daqui pra frente Né? Se gostou Deixa o joinha Porque é de suma importância Gente O joinha de vocês Assistir, gostar E deixar o joinha Eu indico pra vocês Assim que abrir o vídeo Já dá o joinha Pra não esquecer no final De dar o joinha Às vezes a gente comenta E esquece de dar o joinha Mas o legal também é o joinha O comentário Claro que a gente fica aqui Do lado de cá Esperando os comentários de vocês Pra saber o que vocês acharam Então é isso gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado O conteúdo hoje Foi bem restrito Mas Fico feliz E poder estar gravando Aqui pra vocês Tá? Um grande beijo Que fiquem todos Abençoados Por Deus Tchau gente Até amanhã Dezoito Tchau 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 Tchau